Em contrapartida, um outro comerciante reclamou da falta de segurança na área central de Dondrina também, principalmente naquela região ali da Vila Recreio. Os moradores da Vila Recreio reclamam que os roubos aqui são constantes. Esta padaria fica a apenas duas quadras de uma companhia da Polícia Militar. Mesmo assim, já foi assaltada sete vezes em 12 meses. Quatro dos roubos aconteceram neste ano. O último roubo aconteceu na quinta-feira da semana passada, quando a família se preparava para fechar a padaria. No momento que o outro desceu para baixo, para fechar a padaria, eu não sei o porquê que eu fui para cima dessa pessoa. Não sei se eu fui para tirar o capuz, se eu fui para descer junto. Durante o assalto e temendo pela vida da família, ela lutou com um dos bandidos. Eu comecei a lutar com ele, ele me deu uns empurrão, me deu com revólver, batia em mim e eu caí no chão. No momento que eu caí no chão, eu olhei para cima e vi o rosto dele, o olho dele. Quem vê ele não tem dúvida, é ele 100%. No meio da confusão, um dos bandidos acabou disparando contra o marido de Kelly. O tiro acertou a parede, atravessou a porta e em seguida ricocheteou contra a outra parede. Mas felizmente não acertou ninguém. Ficou de costas com o celular, meu marido veio por trás e deu um chute nas costas dele. Na hora que deu um chute, ele se desequilibrou no pé da escada e foi rolando. Na hora que ele rolou, meu esposo foi fechar a porta e abaixou para fechar o trinco. Nisso ele deu o tiro, daí eles viram que perderam e saíram correndo. Os criminosos fugiram sem levar nada, mas o bandido que estava de capuz foi reconhecido pela vítima. O apelido dele é Coruja, mora perto da padaria e frequentava o local como cliente. Eu gritei no momento, eu conheci Coruja, eu sei que é você. E eu sei que é ele, pode durar 100, 200 anos, eu não vou. E ele me ligou na mesma noite, me ameaçando, que era para me tirar a queixa, que ele não estava. Ele estava fazendo uma mudança. Não teria o porquê eu mentir. Ela registrou um boletim de ocorrência contra o suspeito. Ele me liga e fala, eu vou pagar por um crime que não é meu. Eu falei assim, você está no seu direito de se defender. E eu estou no meu direito de defender minha família. Não tenho porquê eu mentir que é ele. Ele nunca me fez nada. Ele me dava lucro até, porque ele gastava todo dia com a gente. Só que ele gastava e à noite ele veio e fez tudo isso. Eu não condenaria ele se ele tivesse entrado e roubado só a gente. Entrasse no meu comércio, como todos foram... Em 12 meses eu tive sete assaltos na minha padaria. Mas todos entraram, pegaram o que tinha que pegar e saíram. Ele não. Ele subiu lá para cima e judiou dos meus filhos. Depois de passar por tantos roubos, a família, que trabalha para manter a padaria, agora vai ter que gastar mais dinheiro para instalar um sistema de segurança. A falta de segurança aqui é muito grande. A 200 metros nós temos onde as viaturas entram e saem. Sete da manhã e sete da noite. Então, eles poderiam passar mais vezes no nosso bairro, mas a gente está abandonado. Eles aparecem sim. Quando acontece um assalto, eles aparecem no outro dia. Depois a gente é esquecido. É totalmente esquecido. Quando acontece um assalto, aparece no outro dia, não adianta. Tem que aparecer na hora. Tem que aparecer na hora. Agora, ela citou o apelido de um jovem aí. Cabe a polícia fazer esse trabalho de investigação. A gente não sabe qual que é a participação. Ela disse que tem incerteza absoluta. Diz que no mesmo dia o cara ligou para ela. Ah, não sou eu, mas já estava sabendo. Qual que foi a conversa que rolou? Rápida a conversa lá, né? Não estou falando que ele é acusado, que ele é acusado. Estou falando que ele cometeu ou não o crime. Não estou acusando e muito menos inocentando ninguém. Agora, a mulher bateu 100% e deu no papel para a polícia que foi ele. Cabe ao delegado da furtos e roubos, o doutor João Reis, agora, trabalhar, fazer esse trabalho de investigação aí para ver se perde a prisão desse cidadão. Porque a mulher falou, foi ele e pronto, acabou. Você foi? Repito, não sei. Esperamos, esperamos aí. E se o rapaz aí que foi dito aí na matéria, o tal do Coruja, quiser gravar uma entrevista com a nossa equipe também, é só procurar a gente na delegacia. Procure na 10ª Subdivisão Policial que a gente grava uma entrevista também. A mulher citou o seu apelido, tem a sua chance de defesa também.